E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês as revelações bombásticas do episódio Ben 10.010, que foi o episódio especial que o Ben 10.010 aparece pela primeira vez no reboot. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá começar com as alusões, galera. Bom, esse episódio, ele é semelhante ao episódio da saga clássica Ben 10.000, onde Ben e Gwen vão para o futuro e se encontram com seus rios mais velhos no futuro e tal. É basicamente a mesma ideia do episódio do clássico. E a ideia de Gwen ser presidente, por ser uma cena, um comentário feito pelo Ben Supremo em Ben 10.000 retorno, que ele mencionou que a Gwen é a presidenta da Terra no futuro da quantidade original, entendeu? Tipo, foi uma referência ali, foi bem semelhante, né? Tipo, a Gwen do reboot ser a presidenta da Terra, aí o Ben Supremo falou. É que nem eu falei no vídeo anterior, né? Só que a gente sabe que o futuro mudou e o Universo, o presidente da Terra é o Arge e tal, mas mesmo assim, foi uma referência ali que eles fizeram. O Sr. Sorvete, que o Ben 10.000 bebeu, tem o mesmo design da sua contraparte de Universo. Lembrando aqui que o Sr. Sorvete, ele já apareceu no reboot outras vezes, nas temporadas anteriores. Aí tipo assim, era o Sr. Sorvete, ele tem o rosto de Uaf, só que ele tem o esquema de cores do design de Universo, né? Então é bem da hora a gente saber que o Sr. Sorvete existe na quantidade do reboot. Bom, o Ben 10.000 e a Gwen discutirem, no especial, é bem semelhante ao relacionamento do Ben e da Gwen na saga clássica. Tipo, é engraçado, faz o contrário no reboot. O Ben e a Gwen no reboot, eles com 10 anos, eles se dão bem, eles são gente um com o outro. Aí no futuro que eles vão brigar. Aí na quantidade original era o contrário. Quando eles eram crianças, eles brigavam. Aí quando eles ficam mais velhos, aí eles passam a se dar bem e tal, ser amigo, assim. É engraçado que é o contrário. Aí você diz, ah, Daniel, mas você não tinha dito que o Ben e a Gwen no reboot não brigam por causa que, ah, os militantes vão dizer que tá influenciando as crianças, ah, os primos têm que brigar e tal. Mas é porque eles são do futuro, entendeu? Eles são mais velhos e adultos brigam, né? A gente vê que adultos brigam. Então, eu acho que não tem tanto BO assim como se fossem crianças brigando, entendeu? Então, mas foi legal, né? Foi um marco aí saber que o Ben 10.000 e a Gwen discutem. É a primeira vez que mostra no reboot eles discutindo, né? Eles, crianças, eles não discutem. É engraçado isso. Uma máquina do tempo que o Ben 10.000 usou é semelhante a uma que aparece lá no final da terceira temporada. Não tem aquele episódio lá que o Ben, ele se une ao Cavaleiro Eterno e tal. É bem semelhante, né? Eu acho que até foi previsto no vídeo anterior, né? Que o Ben 10.000 poderia usar uma máquina do tempo ou contra o tempo, né? Mas no caso aí foi a máquina do tempo que foi bem semelhante a do episódio Honda Bolt parte 1. No final do especial, o Ben 10.000 usa uma jaqueta que se parece exatamente com a que o Ben usou durante o ARF. Cara, isso é um indício muito grande de que pode sim ter um ARF Reboot. Quando a gente diz que não e tal, mas pode ser. Porque pra gente saber que o Ben 10.000, ele já usou aquela roupa ali e tá usando de novo. Então pode ser sim uma referência a isso. Até porque tem muitos indícios. Tem fotos indícios que vai ter o ARF Reboot. Entendeu? Então são vários indícios que estão se conectando aí. Quando os dois Ben 10.000 se transformam no Surge. O início da sequência de transformação é muito semelhante ao do Ultra-T do clássico. Quem é Surge? Quem é Surge? Calma, calma. Eu vou explicar aqui pra vocês. Eu mais que eu trago quando eu for falar dos aliens. Pra última alusão. O final do especial é semelhante ao final do Ben 10.000 do Segredo Dominitrix. Por causa que os dois Ben 10.000 gritam. É hora de virar herói. Então os créditos rolam. O final foi praticamente o mesmo. Eles copiaram o final do Segredo Dominitrix. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Agora vamos para as curiosidades. O nome desse especial foi descoberto pela primeira vez no site do portfólio de André Lenart. E um site de duragem espanhol. Inclusive o nome desse episódio é Ben 10.000 e 10.000. Tipo, não é o Ben 10.000 que é Ben 10.000 e 10.000. Não, ele é Ben 10.000 mesmo. Aí o nome de ser Ben 10.000 e 10.000 é o que eu falei, tá ligado? É a junção de Ben 10.000 com Ben 10.000, é Ben 10.000 e 10.000, entendeu? O especial foi ao ar na Turquia no dia 20 de fevereiro de 2021. E irá ao ar na Europa, central e oriental, em 27 de fevereiro de 2021. E essa é a terceira vez que o Ben, ele no reboot que o Ben viaja no tempo. As imagens de Ben 10.000 e da agonha do presidente foram reveladas pela primeira vez no YouTube. No dia 6 de fevereiro desse ano. Mas agora vamos para o que vocês mais querem ver que eu sei. Alien X revelado no reboot. Então vamos lá, né, galera. Vamos mostrar aqui o visual dessa lenda em Ben 10 reboot. É, galera. O Sanji tá aí, né? Vamos falar aqui quem é o Sanji e o que é o Sanji. Bom, o Sanji, ele é o novo alien aí, né? Que ele é da espécie Zerg. Que é estranho por causa que no outro vídeo, vocês lembram, né? Que eu falei que era o Zextra. Que o Zextra é tipo assim. Que esses alhos, o Zextra, né? Que eles que estão fazendo aí o B.O. lá na Terra no futuro. Aí eu não sei porquê. Pelo visto, o nome da espécie foi mudado para Zerg. Entendeu? Eu não sei porquê. Mas eu preferi o nome Extra, entendeu? Aí o Sanji, ele é dessa espécie, né? Ele é um Extra. E o Ben, tipo, o Ben do passado, né? O Ben que a gente conhece. Ele desbloqueou essa espécie. E aí ele usou junto com o Ben 10.000. Eles foram lá, tá contra o Zerg, entendeu? E assim, cara. Esse alien. Pra quem não entendeu a piada aí. É porque ele é literalmente um X, entendeu? Tipo, o Duncan foi mostrar pra ele. Não, a quinta temporada vai ser Celestial. Confia no pai. A gente pensa, não, Celestial que vai aparecer alien em X. Aí eles literalmente pegam um X. Aí colocam como alien. É isso. Então o Sanji é o alien X do Reboot, tá ligado? É engraçado com o Sanji, tá ligado? Sanji é o nome do líder de dinossauro do Pokémon, tá ligado? Aí eles colocaram lá no Reboot. Aí você diz, ah, que ideia ridícula que o Reboot teve aí e tal. Mas assim, cara. É porque o universo é cheio de alienígenas e tal. Poderia ter uma espécie que parece um X, tá ligado? Tipo, o Pokémon. Ó, falando de novo Pokémon. Porque o Pokémon tem o alfabeto todo. Aí você vai reclamar do alien que tem X, tá ligado? Porque, cara, assim. O visual dele tá feio mesmo. Que é só um X. Você pode ver que é feio. Mas vamos entender o conceito do alien antes de reclamar? Então, o Sanji, como é que ele funciona? Ele é como se fosse um Blox, só que nerfado. Porque o Blox, ele faz o quê? Ele faz os construtores dele. Só que é só ele que faz. Ele sozinho. Não depende de ninguém. O Sanji, ele depende. Ele depende de outros membros da espécie. Pra poder ele fazer construções gigantes, entendeu? É isso que os Zedges fazem lá. Eles fazem uns monstros gigantes lá e tal. Eu até pensava que era nanochip ali, entendeu? Mas não é não. E o engraçado é que ele lembra muito o Ultra-T, tá ligado? Tipo, o Ben do presente, ele vira o Sanji. Aí ele parece muito com o Ultra-T do Reboot, que é roxo. Só que tem os circuitos verdes do Ultra-T do Clássico, tá ligado? Só que com a cor do Ultra-T do Reboot. Aí ele pisca. Ele brilha também quando vai falar. Ele tem uma voz robótica igual ao Ultra-T. E o Sanji do Ben 10.000, ele lembra mais o Ultra-T do Clássico. Então ele foi feito toda uma referência ali ao Ultra-T. Aí assim, não se sabe se o Sanji vai substituir um Arden na lista de reprodução ativa do Omnitrix. Por causa que... Eu acredito que não. Por causa que não vão mostrar, tipo, nas outras séries. Não vão aparecer outros membros da espécie do Sanji. Então ele vai ficar nesse ser um o pior da vida, tá ligado? Ele vai ser inútil sem outras espécies pra se reconstruir. Porque ele só pode voar, tá ligado? O poder fora de se reconstruir e fazer os construtos dele é poder voar, entendeu? Então ele só iria poder voar mesmo, mas tem o Arraja, tá aí, pra voar e tal. Então seria um alien inútil. Sem os outros membros da espécie. Mas, outra vez, é muito engraçado, né? Os caras foram sacando, mas tiveram a audácia, a ousadia de colocar um X como o alien do Reboot, tá ligado? Eles fizeram que nem a Tenten aqui nesse trecho, se liga aí. O meu método de colar na prova é o mais discreto. Usando fios de nylon pra controlar todos aqueles espelhos que tem no teto, eu posso ter uma visão privilegiada e panorâmica de todo mundo que tá aqui na sala. Na moral, só não vou reprovar ela pela ousadia de nos tratar que nem um bando de retardado mental. Por isso, foi a mesma sensação que eles fizeram de passar com a gente, tá ligado? Eu só não reclamo do Sunji por causa que eles tiveram a audácia, a ousadia de colocar um X como o alien do Reboot. Mas, enfim, não é só o Sunji que foi revelado aí nas próximas vezes que apareceram, vai ser um choque pra muita gente, que foi um marco, galera. Chocante aparecer aí no Reboot, sim, né? Vai sentido porque o Ben 10.000 no Clássico, ele virou o Chocante também, né? Ele era inicialmente um alien do Ben 10.000. E aqui no Reboot também, né? O Chocante aí apareceu, um visual bem da hora, né? Do mesmo jeito aí que a gente lembrava que ele era no Clássico e tal. Muito bom, eles pegam visual assim... Eles sempre se baseiam no visual original, eles não pegam do universo, por exemplo. O Macacarã também apareceu aí, né? O primata que acompanha, ele apareceu aí. E a gente vê que ele tá muito baseado aí no visual dele de alien fóssil, não de o universo. Igual os outros, né? O Normossauro, o Ratch, a Ratch, até sempre se baseia no visual de alien fóssil, Ultimate Alien, não de o universo. E isso é bom. O Macacarã, o Zoka meio que previu que o Macacarã ia aparecer, porque foi coincidência, tá entendendo? A gente tava conversando ali de biologia de alien, aí ele deu a entender que o Ben 10.000 ia virar o Macacarã, aí pegou e apareceu, tá ligado? Foi engraçado. Aí, mas a gente pensar aqui, se o Ben 10.000 tem o Macacarã e o Ben do Reboot ele tem aliens do Alien Force agora, então significa que será que o Macacarã vai ser desbloqueado só mais pra frente? Aí mais um disco de Alien Force Reboot, será que o Ben só vai desbloquear o Macacarã no Alien Force Reboot? Fica aí pra vocês nos comentários, falarem se vai ser ou não, né? Mas também temos aí aliens do passado aí dentro que o Ben já tem, só que a versão dele futuro, que tem aí o Chama do Reboot, que cara, ficou muito da hora, né? Esse visual dele ficou, eu arrisquei que ficou muito mais da hora que o visual que tava no Ben 10.000 do clássico, sim, mesmo sendo Reboot, mas cara, olha pra isso aqui, mano, o fogo vivo aí não parece aquele fogo sólido, o Chama do Reboot não tem um efeito assim de fogo vivo, tá ligado? Parece um negócio sólido ali, é igual o Chama do Seno da Criação, tá ligado? Parece que é goiabada com queijo ali, tá ligado? Parece que é um negócio sólido, não parece que é fogo, mas aí no Reboot tá um fogo vivo, a transformação também tá pique armada, tá ligado? Você tem medo da transformação, que tá uma transformação muito boa mesmo, das melhores do Reboot aí, com o Vulcão saindo, muito da hora essa rocha magmática toda pretona aí, também tá muito massa. Aí também temos o Quatro Braços, que muita gente disse que ele tá feio por causa dessa expressão dele, mas é porque o take que eles pegaram ali, ele tá com os olhos bugalhados, porque tá com a expressão de surpresa, entendeu? Mas o visual dele se remete ali ao visual que ele tinha no clássico, tá muito show também. E também temos aí o Kevin, que infelizmente o Kevin 11.000 passou de ser todo transformado nesse bicho aqui, né, que é o Mungoraptor, provavelmente o nome dele aqui vai ser Enormoraptor. Se você quiser inovar, colocar um nome que não tem nada a ver, Deus me livre, que seja Enormoraptor mesmo, mas infelizmente a gente não viu o visual do Kevin 11.000, por causa que ele ficou o tempo todo transformado nesse área, mas ficou bem da hora também, né, a versão aí do Enormoraptor do Kevin ficou muito massa mesmo. E é isso, né, galera, que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje, né, o Ben 10.000 é muito brabo esse episódio, se vocês quiserem ver, é só vocês colocarem lá o sistema de stream da Turquia, ver qual é, aí colocar 30 dias graças, tá ligado? Pra vocês poderem assistir o episódio e tal, é só vocês pegarem lá o sistema de stream da Turquia, aí vocês vão poder ver, beleza? Se você quiser esperar, e que espera, né, mas vai demorar, o de que pra sair dublar vai demorar bastante. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau, tchau!